Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal, eu acabei de chegar do pulso, tô aqui gravando pra vocês, tô aqui em casa no banheiro Vou colocar uma touca aqui, gente, e vou iniciar agora um kit de festa, aí vou mostrar pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, gente, já vai curtir, compartilhando Vocês que não é inscrito, se inscreve no canal, vou trocar de roupa, gente, daqui a pouco eu volto com vocês Meu cabelo já tá preso, gente, eu já fui assim pro pulso, joguei todo ele pra cima e prendi aqui O bolo de cabelo cacheado é isso, né, gente, que a gente usa ele todo jeito, ó Aí pronto, pessoal, já joguei ele pra cima, fiz um coque aqui, tá ótimo Pessoal, são 11 horas da noite, eu vou iniciar agora, vou mostrar pra vocês É um kit, ele é 50 salgados e um bolo pequeno, mas eu vou pra cozinha agora, eu metrei essa roupa e vou compartilhar com vocês Então vamos embora Pessoal, o bolo já tá aqui apreensado, tá aqui desde ontem, tirei da geladeira agora E aqui já tá o óleo, gente, que eu já deixei aqui, que amanhã eu vou fritar o salgado bem cedo, gente E aqui tá esse meu, uma boleira, né, que eu deixo aqui em casa pra... Uma boleira, quando eu faço festa das meninas Aí sempre eu... Eu uso Aí a Maurício teve a ideia de colocar assim, né, a parte dela de cima é essa aqui Aí eu vou fazer tipo uma... Uma balharina, gente, pra rodar, né E como ela faz esse movimento, aí eu vou colocar o bolo aqui Nas embalagens que eu vou pegar agora E eu vou mostrar pra vocês Só não vou mostrar passo a passo, gente Mas o que eu puder eu vou mostrando pra vocês Porque também já tá tarde, né Se eu ficar gravando, gravando Eu vou dormir mais tarde ainda Mas o que der eu mostro pra vocês Aí aqui tá a embalagem Que eu vou colocar aqui E vou fazer esse movimento, né, gente Essa é a G32 G32 É pra forma de 18 centímetros Aí tá aqui, eu vou iniciar agora Ó, pessoal, eu tô usando esse chantilly aqui É o glacê real, gente Eu coloquei aqui uma colher de leite É... 150 ml de chantilly E uma colher de glacê real Que é tipo um açuquinha fino E vou bater aqui agora, gente Ó, aproveitei o chantilly que foi de bolo de ontem E já melei aqui Só pra fazer uma cobertura nele, gente Mas eu vou embater agora Tô pensando se eu vou colocar ou não Vou achocolatado aqui Pra ele ficar tipo uma torta Pra ele ficar uma torta de chocolate Eu vou ver, gente Se eu vou deixar ele branco Ou de chocolate Qualquer coisa eu acrescento aqui Uma colher de achocolatado Pronto, gente Resolvi colocar o nescau Coloquei aqui duas colheres, gente E agora eu vou bater Na batedeira E agora eu vou bater Ó, gente São agora meia-noite E ficou assim a torta de chocolate Nessa parte de cima Eu fiz assim Esses bicos E ficou assim, gente Ela é recheada com duas camadas de chocolate Amanhã eu frito os salgados E mostro pra vocês Esse é o... Esse é o P Eu vou dormir, gente Amanhã logo cedo, gente Eu vou acordar bem cedinho Porque eu vou fritar o salgado bem cedo Embora você vai entregar amanhã Bem cedinho também Ó, gente Tô fazendo esse frango cremoso agora Tô fazendo esse frango cremoso Tá vendo? Tá bem cremosinho, gente Aqui tem milho Tem cenoura Tem tomate, cebola, pimentão Tem coentro Tem orégano Então é uma delícia, gente Isso aqui não é estrogonofe, não, gente Isso aqui é o frango cremoso E no forno tem um bolo de chocolate Eu vou só... Ver como é que eu vou fazer, gente Porque já são meia-noite Mas eu acho que esfria Antes de o bolo assar, sei lá Eu vou ver como é que eu vou fazer Pra guardar isso aqui Pra não estragar, né, gente Amanhã eu vou fazer sanduíche natural Com esse frango aqui Esse frango cremoso aqui Ó, gente E a torta eu terminei Ficou assim Eu resolvi colocar esses granulados Ficou bem gostoso, gente Porque é de chocolate E o chantininho também é de chocolate Então coloquei por cima também, ó Amanhã eu vou fritar o salgado Só vou esperar agora, gente O bolo assar Pra eu poder dormir Ó, gente O bolo aqui Tá começando a... A crescer agora Eu vou até fechar Ó, pessoal Agora são seis Vai dar seis horas na manhã E eu vou ligar aqui, gente A maquininha Pra fritar o salgado São cinco e meia E aí Ó, gente Eu terminei O Maurício vai entregar agora A torta ficou assim O salgado tá aqui, gente Tudo bem quentinho O Maurício vai entregar agora São sete horas da manhã Eu vou aproveitar que ele tá saindo pra trabalhar E ele vai entregar E aqui nesse mercado Vou comprar umas coisas E vou me organizar Que eu vou sair Eu vou hoje ajeitar a minha sobrancelha, gente Mas vocês vão ficar Vou compartilhar tudo com vocês Ó pra aqui, gente É chuva, viu Gente, tô indo pra casa já Eu tô com a camisa de Maurício Pessoal, eu acabei comprando uma máscara Porque vocês acreditam, gente Que passou um senhor por mim Espirrou bem perto de mim, gente De frente a frente A gente, eu acho Sei lá Eu fiquei logo com medo Eu fui na farmácia E comprei uma máscara Porque o tempo tá de chuva, gente E o povo Deve ter que colocar a mão, né Quando for espirrar, não Espirra bem no rosto da pessoa Quando eu chegar lá em casa Eu falo com vocês Que ainda tá chovendo Mas tá chovendo pouco Ó, eu tô aqui, ó Com a sacola pequena Aí quando eu chegar lá Eu falo Porque Eu vou adiantar aqui Por conta da chuva, né, gente E vamos embora, né, minha gente E esse frio combina com o que, gente A cara já é com o vatapá, né Não pode faltar Aqui tá uma chovinha tão boa, gente Ó, gente, eu já saí de casa Eu tô aqui na van Quando eu chegar lá Eu falo com vocês Porque primeiro Eu vou passar a filete Na casa da minha irmã Não sei se você tá dando pra escutar Ó, já tô aqui na van Tô saindo de prazeres agora Ó, gente, eu já tô indo pra casa agora Quando eu chegar lá Eu falo com vocês direito, gente Depois o celular travou E não pegou Não deu pra gravar Não deu pra gravar lá Fazer na sobrancelha Mas eu já fiz, gente Eu agora vou chegar em casa Vou começar o delivery De acarajé Que já tem pedido Depois eu mostro pra vocês Já tem pedido Chegar lá Eu vou iniciar, gente Já o delivery Tá um dia chuvoso Tá um dia chuvoso, gente Tá um tempo feio chuvoso Tá vendo? A pista tá molhada Mas eu gostei, gente Da sobrancelha Depois eu mostro pra vocês Direitinho Mas eu gostei Coloquei reina, gente Quer dizer, a menina colocou lá Eu pedi pra colocar reina Ela fez o design Que tava precisando, né E colocou reina E é isso, gente Daqui a pouco a gente volta Ó, gente Tem um detalhe Que eu falei Que ia gravar pra vocês Se tiver som, gente Eu só vou gravar Com uma musiquinha Porque, né Não tem como baixar O som dos outros, né, gente Da carro dos outros Mas se der Eu vou gravando pra vocês O que der Eu vou mostrando pra vocês também A gente chega lá em casa Se der eu falo Se não der Eu boto só uma música E fico mostrando O que eu vou fazer Porque hoje é sábado, né, gente Sábado e domingo É muita zoada Ó, gente Eu já cheguei em casa Já tá aqui, ó O camarão Porque já fica pronto, gente Na geladeira é só esquentar Tá aqui o camarão Tá aqui o vatapá E lembra de manhã Que eu fritei o salgado aqui, gente Eu vou utilizar esse aqui Eu só vou trocar esse papel aqui Esse papel é bom Porque ele absorve bem o óleo Tá vendo? Ó, eu vou trocar E vou colocar agora o óleo Pra esquentar Pra iniciar Gente, já terminei aqui, ó Já tampei aqui essas coisas Porque se aparecer outro pedido, né Já tá aqui Ó, tá aqui, ó Esses daqui Tem essas bolinhas Que é de acarajé Tem esses menorzinhos E tem esses daqui Que é o com vatapá Tem cinco com vatapá aqui E aqui eu acho que é esse Tem do menor também Tá quente e fumaçando, gente O Maurício vai levar agora Mas já já eu falo com vocês Vou embalar aqui, né Porque tem hora pra entregar, né, gente Já já eu volto aqui com vocês O Maurício vai entregar, ó Mostra pra vocês, ó O com vatapá O com vatapá O com vatapá Esse 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 é aquele Que eu mostrei Tá tudo quente, gente Vou fechar aqui agora Porque ele leva Porque Já chega lá na casa do cliente Tudo quentinho Ó, gente Mais um delivery Graças a Deus Concluído com sucesso Tá aqui o óleo, gente Amanhã eu vou limpar isso aqui Vou peneirar tudinho Graças a Deus Pra Vai ficar assim bagunçado, gente O que eu fiz guardar Só foi as coisas aqui de cima Foi o camarão Vatapá O com vatapá O com vatapá O com vatapá O com vatapá Sobrou bem pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Uma novidade, gente Amanhã eu acordo cedo E que já é meia-noite, gente Eu limpo essa cozinha Nem me estresso, gente Amanhã eu hidrelo A gente dá um grau aqui, ó Vou mostrar Vou virar aqui a câmera, gente E vou mostrar um negócio pra vocês Ó, gente Vim mostrar pra vocês Bem rapidinho Tô falando embaixo Porque a Maurícia e a Idria Ele tá dormindo Só tá acordada eu e a Gabi, minha gente A Gabi é meio gruda Ela só dorme comigo Gente Vim aqui mostrar pra vocês, ó Meu tão sonhado piso, gente É o porcelanato, gente Ele é o marmorizado Ele é branco Mas ele é marmorizado Ele tem esse Tipo um mármore nele Esse desenho assim, ó Um risquinho nele São lindos, gente Lindo, lindo Meu tão sonhado Porcelanato Pessoal Graças a Deus Já tá pago A gente já comprou Da casa toda Aí pronto, gente Eu tô aqui na cozinha Eu vou mostrando pra vocês Ó Quem vai colocar aí Maurício Ele tá fazendo a medição já Tá vendo? Ó, tô aqui no corredor O André Ele tá aqui Nesse quarto dormindo Aí lá A sala, né Lá embaixo Maurício Tá nesse outro quarto dormindo Gabi tá ali querendo acordar ele Eu acho Aí sabe, né, gente Como é obra, né Fica assim essa bagunça Eu vou sentar aqui no sofá Porque eu mostro pra vocês Ó, pessoal Graças a Deus, né, gente Devagarinho A casa vai ganhando forma, né A gente deu prioridade agora Pra colocar o piso, gente Porque Maurício vai fazer o móvel daqui, ó Porque a gente quer um móvel grande Que pega assim tudinho E a gente só tá encontrando Um móvel pequeno Eu acho que não combina, gente Com essa parede Não sei Eu vou ver Vai que a gente muda de ideia, né Mas por enquanto vai ficar assim É só tá com as pateleiras Que ele fez ali Tá cheio de coisa ali Que a menina colocou E depois eu ajeito Nem me estresse com isso Aí, gente A gente vai dar a prioridade, né Que fica mais arrumadinho Pra não tá, de certa forma Comprar móvel primeiro Pra tá arrastando, né, gente Não esconder ninguém, gente O chão da minha casa é esse grosso Que vocês sabem que Eu dando glória no chão Passar a vassoura aqui, ó Tá tudo certo Tudo certo, não é errado A gente não me estresse com nada, não Não adianta, né, gente A gente querer mostrar uma coisa Que a gente não é, né Eu mostro a realidade Graças a Deus, né, pessoal Que coisa linda, gente Aqui tá mais claro E é um brilho, gente Né O celonato vocês sabem, né, gente Que é um brilho Que parece que o chão tá molhado Ai, gente Eu me apaixonei No dia que a gente foi comprar Esse aqui, ó Esse é o branco Marmorizado Tá muito Ele é muito procurado Eu gostaria de compartilhar, né, pessoal Vocês que gostam, né Que tá aqui acompanhando o canal Que gostam de ver a nossa evolução, né Eu quero ou não Pra muito é um simples piso Mas pra mim não Pra mim é o meu Meu piso que eu batalhei Eu não A gente batalhou pra comprar, né, gente Batalhou pra comprar esse piso Esse porcelanato aqui E é isso, gente Vocês vão É bom que vai ter vídeo aqui Eu mostro pra vocês Maurício colocando Por enquanto ele não vai colocar agora Agora, gente Ele tá fazendo a medição Essas pedras aqui Eu não sei Falar pra vocês Mas eu acho que é 50 por 50 Sei não Amanhã eu pergunto pra Maurício E coloco aí na tela pra vocês Aí é isso, gente Eu vou ficando por aqui Que já é meia-noite Gabi, você tá esperando eu deitar Pra deitar junto E é isso, pessoal Então, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu só vou virar a câmera Pra me despedir de vocês Então, gente Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gente, onde eu tô? Sentada aqui Em cima da cerâmica Se você gostou Deixa bastante like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E é isso, gente Beijo Fui